Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem-vindos à terceira palestra da jornada de psicologia analítica, da terceira, da jornada de psicologia analítica da PMU. A gente vai conversar um pouco hoje com o doutor Patricot. Então, sobre a jornada, a gente, como de costume, vai liberar o link de registro mais para o final do encontro. E as perguntas também vão ser direcionadas mais para o final da palestra. Então, podem ir mandando no chat. Conforme a gente for terminando aqui, a gente libera as perguntas para o doutor Patricot respondendo. Então, o doutor Patricot, ele é autor de várias obras. Inclusive, eu estou com algumas delas aqui, que são as Meditações sobre o Tratado da Pedra Filosofal, de Lanspring, que fala do esquema da alquimia que a gente vai falar hoje. Ele trabalha já em um grupo de estudo de sonhos e em relação com a interpretação dos símbolos alquímicos há mais de 40 anos. É professor, doutor, doutor em medicina. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho com ele hoje e, no final, a gente volta para colocar as perguntas. Então, só fazendo adendo assim, a parte da alquimia é uma parte que eu gosto muito, uma parte muito importante dos trabalhos e do mundo, que é onde ele foi mais profundo no entendimento da psique. E é uma parte, às vezes, do trabalho dele que não é tão comentado assim. Então, vai ser uma honra muito grande a gente poder ter esse tema de uma jornada com o que foi tão experiente dentro dessa área. Então, muito obrigado pela sua presença, doutor Patricot. Enfim, o público é todo seu. Obrigado, doutor Patricot. Bem-vindo. Obrigado. Estou falando lá? Estou começando? Agora, sim? Tá bom. Bom, eu quero agradecer ao Guilherme que fez o link e que me convidou para compartilhar com você alguns elementos da minha própria pesquisa. e, claro, a FMU pela convite também. De fato, hoje, eu não vou falar de um jeito direto de alquimia, um pouco sim, mas não muito, porque na troca que nós tivemos lá com o Guilherme, ela falou comigo dessa questão do afastamento do Ocidente entre as suas próprias raízes espirituais, que está diretamente ligada com muitos mares psicológicos da atualidade. Então, é mais nesse eixo que eu estou com a vontade de compartilhar com você hoje. Estou falando, sim, da minha experiência pessoal, é claro, mas de minhas pesquisas, da minha própria jornada. Eu estou com, não sei, 1.500 sonhos sobre 45 anos escritos. Eu trabalho sobre essas questões com grupos também. Mas, o que eu acho importante, talvez, de entender melhor hoje é o que se chama, no plano da academia, uma questão paradigmática. E essa questão paradigmática, ela tem a ver com a questão histórica. Jung não chega, Jung, assim, de nada. De fato, somos associados com lignos temporais de pensamento, de pesquisa, de dimensões mais filosóficas, e tem a movimento, contra os movimentos. Então, é um pouco essa questão que eu gostaria de compartilhar com você. É claro que esta abordagem é muito rápida e que ela poderia merecer um maior desenvolvimento. E, além disso, mesmo se eu estou oferecendo um contraposicionamento, falando de Jung, não é uma crítica da abordagem científica, que eu suscrevo totalmente. Mas, vamos ver porquê tem um movimento e uma riqueza da ciência que vai, pouco a pouco, na história, no lado dos objetos. E isso se faz em detrimento do sujeito e da interioridade. E, por exemplo, a briga entre Freud e Jung, não vou entrar muito sobre essas questões, mas cê é uma briga, em primeiro lugar, epistemológica. Porque Freud teve a vontade ao tempo todo de entrar na ciência, então, no positivismo acadêmico do início do século XX. é claro que Jung, com sua própria pesquisa, se colocou fora disso. Então, são mais esses movimentos de pensamento que levaram ao mundo atuar e as possíveis correções que Jung ou que nós podemos oferecer para entender melhor a qualidade do nosso ambiente natural, social e pessoal, porque o que acontece tanto no meio ambiente, na sociedade e na vida pessoal tem a ver com tudo isso também. Então, como compreender um pouco mais essa questão do afastamento do Ocidente das suas raízes espirituais, que é a pergunta feita para para o Guilherme. E por isso, eu vou começar esse grande movimento histórico no mundo do mundo occidental, na questão da Grécia Antique. Na Grécia Antique, por exemplo, Platão coloca uma pergunta essencial do Menon, ela pergunta sobre o paradoxo do conhecimento. Como você pode procurar o que você não conheça, que seja o conhecimento fora de você ou que seja o conhecimento dentro de você, o autoconhecimento. E para ela, Platão, ela estava associada com o mundo das ideias, o mundo sensível, não sei se você tem algum conhecimento da filosofia platônica, mas ela acha que, de fato, o autoconhecimento, o conhecimento é associada de fato com a reminiscência. E a reminiscência é um verbo com a revelação dentro de nós. então, como atingir o que nós não conhecemos e, de fato, dinamizar uma jornada para sair do mundo sensível e para, pouco a pouco, ampliar a reminiscência do mundo inteligível, do mundo das ideias, do Platão, que, para nós, por exemplo, seria agora o mundo espiritual, por exemplo. Porque essa jornada entre essas duas polaridades e o processo da sociedade com a alma. A alma, ela é, na sua essência, imaterial e imortal no inverso do corpo que é material e imortal. Tudo isso na filosofia platônica, por exemplo, é o pedro. Então, no nascimento, a alma, ela vem desse mundo do inteligível, do espírito. Ela desce na direção do mundo material para se encarnar no corpo. Mas, fazendo isso, ela vai esquecer seu link com o mundo inteligível, com o mundo divino, com o mundo espiritual. Então, tem uma perda da memória, tem um esquecimento, e, em particular, esse esquecimento é um esquecimento da forma arquetípica da natureza original dentro de nós. Aristóteles tem a mesma visão, o tratado muito conhecido de Aristóteles, da alma, ela fala que a alma é a força matricial do ser vivo. E, mesmo tempo, tem a força vital ao sopro que vai animar. Là, você já tem duas dimensões, por exemplo, da alma, que se encontra o tempo todo na tradição occidental, a imagem masculina, a imagem feminina, animus e anima, no sentido da tradição antiga, da visão de Jung, que tem o animus e a uma força, e a uma gestão, uma forma matricial, que seria mais associada com as ideias do Platão, e a essa inteligência divina, que dá uma forma específica do ser vivo, e a anima e a força vital ao sopro de vida que dá vida no corpo. Por exemplo, a questão da alma é de uma alta complexidade na tradição, tanto occidental quanto oriental. Por exemplo, Aristote fala da alma nutritive, vegetativa, da alma sensível, da alma apetitiva, da alma intelectiva, etc. ou como prisão na medicina chinesse, se faz de diferentes tipos de armas, entidades psíquicas, que são o hôn, o chêne, o pão, o gui, etc. Mas, qual que seja essa complexidade da alma, tem uma ideia que é carregada no passado, que é arma total, que vai configurar e que vai produzir o princípio d'individuação do ser vivo. Então, é um pouco como se essa arma estava cortada, que seja animos e animais, ou, por exemplo, que eles são da cabal, tem, ou nefeche, ou roa, nechama, eida, etc. É um pouco como se essa arma estava cortada e fracionada, e que pouco a pouco precisamos de uma reunification, você pode entender, por exemplo, há também um mito do Egipto de Osiris, que é cortado em pedaços e que Isis e Horus devem reunificar, mas no jeito global tem duas partes, mesmo se pode se cortar em outros pedaços, é um jeito de cortar o queijo, mas tem a questão do ânimo, ou da parte masculina da alma que tem a ver com o sangro, por exemplo, em greco antico é o tomus, o equilibrante em hebraico é o roa, e tem a arma sopra que é feminina, que é o sopra da vida, que é, por exemplo, nefeche na tradição hebraica e que é psique na tradição por exemplo, da res antica. essa forma da alma ela é particular, a forma da alma no sentido através que pode se chamar para Jung do self ela é particular porque ela é independente da matéria do corpo físico porque é uma dimensão que é fora mas porque ela anticipe o corpo físico e o molde o corpo físico o princípio da forma a gestão o sentimento antológico original ela é imensão interdependente do corpo porque é esse processo que vai pouco a pouco oferecer o reconhecimento da sua própria identidade e lá você veja por exemplo já inscrito desde a tradição grecque antiga o princípio de por exemplo Jungian de individuação que já é reconhecida na tradição da filosofia grecque antiga esses conhecimentos se perdem pouco a pouco na história mas elas estavam já presentes então essa visão ela é mais ou menos mentida no plano da história do ocidente até o século XIII no meio da idade do médio e no século XIII vai aparecer um conflito uma disputa entre duas universidades da Europa a Universidade de Paris e a Universidade de Oxford na Inglaterra precisamos saber que essas universidades estavam ao mesmo tempo não estavam universidades modernas é claro estavam ao mesmo tempo teológicas e filosóficas e a Universidade de Oxford ela defenda o que vai se chamar de realismo filosófico que se chama tomismo de Tomé sem Tomé de Aquino que se prononce o objeto certo e então essa visão de esse realismo filosófico de Tomé de Aquino é dito tomista e a segunda visão que é Universidade de Paris é dita averroista de Averroes que é um filósofo que de fato escreve um comentário um livro que comenta o tratado da arma de Aristóteles então é uma interpretação uma oposição de entendimento desse comentário de Averroes sobre o tratado de arma de Aristóteles que é o início dessa dispute é interessante porque você veja que já começa a ter no século XIII uma dificuldade de entendimento do que é questão da alma que a disputa vem dessa questão então a Escola de Paris a uma tradição essa complexidade do ser humano tentando explicitar um pouco isso e no inverso notomismo tem uma contestação desse posicionamento que se entende também porque de facto Saint-Homé acredita que essa disputa sobre a questão da alma tem a ver também com a questão da revelação Saint-Homé ela considera que de facto sobre o prétexto da revelação tem muitas estupidez tem muitos enganos tem muitas falsidades e que é real porque tem muitas ambiguidades nessa questão da revelação mas ao mesmo tempo se você entende bem o entendimento do passado a revelação faz parte do caminho interior porque como nós não conhecemos quem somos é necessariamente uma certa disposição da psique para receber essa revelação que vai permitir saber quem somos no sentido mais profundo então otomismo fala da importância da razão natural que é com a razão natural que você pode esclarecer com a verdade que tem já a ver com uma certa visão objetiva concreta mais material das coisas que você pode selecionar o que é revelação verdadeira e que de fato é um engano mas de fato entre o século XIII e o renascimento vai ter pouco a pouco vai aparecer a vitória do otomismo sobre o avéroísmo latino e essa vitória vai ter uma certa justificação de sair das falsidades dos enganos das manipulações de não sei do que de fato pouco a pouco a ligação histórica entre o espírito alma e o corpo vai se perder então pouco a pouco as pessoas não sabem muito bem o que é o espírito o que é a alma o que é o corpo e por isso que por exemplo no século XVII e XVIII essas palavras vão desaparecer e vai aparecer no inverso a questão do consciente e do inconsciente que são palavras que aparecem só no século XVII e XVIII e vai ter um aperto do entendimento do do que é o espírito porque o espírito é em cima das águas por exemplo no texto da genésia bíblica ele é o mundo das ideias ele é além de qualquer fenomenologia que seja na tradição tem uma perda do papel mediador da alma que faz o link entre o mundo do espírito e o mundo do corpo porque essa dimensão da alma pouco a pouco não é reconhecida tem uma confusão e então o conhecimento no sentido da reminiscência que é associado com o espírito vai se perder também e a questão da revelação vai se perder e isso tem a ver com dois posicionamentos que vai se chamar o realismo que tem a ver com o atomismo e o antirealismo que tem a ver com o a veroismo isso vai ter muitas consequências vou voltar depois sobre a questão da alquilie mas essas consequências dessa briga entre o atomismo e a vero vai aparecer por exemplo no discurso na filosofia de Descartes você veja já com Descartes lá no século XVII que a imaginação ela é suspeita não tem uma diferença entre o que se chamava antes a imaginação vera e a fantasia por exemplo essa diferença existe no alquimismo como o Paracel no século XVI ela faz a diferença no século XVII já toda a imaginação e fantasia e associada com a imaginação e a fantasia você veja a questão que se recoloca e a questão do sujeito que é recoloca em perguntas porque o sujeito é suspeito na visão de Descartes a subjectividade vira suspeita e isso vai depois se ampliar no século XIX e XX na epistemologia da ciência moderna então tudo que é sujeito interioridade é pouco a pouco considerado como suspeito e pouco a pouco que esse realismo vai falar que o mundo é totalmente independente do si o mundo é uma coisa e nossas representações são outras no inverso na visão do antiréalismo o mundo extérieur é um espaço de projeção de nossa realidade e essa espécie de projeção para interder nossa realidade interior então você veja que pouco a pouco vai ter uma separação mais e mais profunda então tudo que é sujeito subjectividade interioridade é considerado como falsidade ilusão descalificação e de fato a subjectivação pouco a pouco ela é trocada para uma forma essencialmente epistêmica objective e racionada do sujeito então isso se veja muito por exemplo no dualismo do Descartes no dualismo do Descartes não vou falar muito da questão da filosofia do Descartes mas o que se chama o dualismo cartesiano é que é uma substância pensante mas essa substância pensante a capacidade de pensar para nós ela elimina a questão do espírito ou da alma para o benefício do pensamento e o cogito ergo sume eu penso então eu sou eu então você veja que já esse cogito vai ver com o ego e do outro lado tem esse dualismo tem resta extensão a coisa estendida que de fato tem a causa corporal assimilado com o corpo com o mundo físico com o mundo da matérialidade então você veja que se perde a dimensão do espírito tem um reducionismo muito grande da questão da subjectividade da alma porque a alma é associada com a pessoa que pensa que pensa um movimento que vai que vai na direção sobre da matérialidade do objeto sensível e o objeto sensível na tradição da Grécia estava considerada como ilusão por exemplo esse mesmo conceito se encontra na filosofia da india a maia o mundo físico e o mundo da maia da ilusão o que é a ilusão e o mundo da impermanência então você precisa sair da impermanência para atingir o lugar da estabilidade da permanência essa forma archétypica dentro de você que toda essa busca do Oriente e do Occidente fará disso mas lá nesse processo occidental epistemológico de mudanças paradigmáticas você veja pouco a pouco o espírito que desaparece a médiação da alma que desaparece e tudo o real vai estar associado com a matérialidade de fato e com isso o quantitativo só vai valer o qualitativo que é do plano da subjectividade e suspecita também então pouco a pouco tem um vazio muito grande que vai aparecer o que eu quero compartilhar com você e vou voltar depois um pouco sobre essa questão falando de Jung mesmo mas é a questão da alquimia a alquimia no mundo occidental porque a alquimia de fato ela tem a história da alquimia ela tem mais de 3 mil anos de idade mas no mundo occidental ela aparece no renascimento os textos alquímicos que Jung vai usar são textos do fim do século XIV século XV início do século XVI e depois mais ou menos toda essa literatura para então a alquimia é mais ou menos associada com o renascimento e de fato a alquimia é um dos últimos resíduos do averoísmo dessa visão do antirrealismo porque se você entende bem na alquimia sem entrar nos detalhes do que é o processo alquímico mas o laboratório alquímico ora elabora significa que o trabalho exterior vai nutrir a transformação interior então tem um link entre o mundo exterior e o mundo interior que se mantém esse link no inverso vai desaparecer desse processo do dualismo de descarte depois do positivismo do ciclo XIX e o trabalho sobre a matéria ela vai transformar o operador porque os dois são sempre interligados então as matérias externas e internas são vivas e elas co-participam de uma realidade única que se manifesta sobre uma dupla aparência prática e mística que de fato é reveladora da inteligência formadora da inteligência agente que é no fundamento dessa pseudo-dualidade por exemplo um texto do início de séquence 3 a esmeral ela fala no trabalho do do tudo isso ela fala que o que é aqui e como é embaixo para mostrar que tem mesmo esse link com entre a dimensão interior e exterior então a alquimia como hermetismo e todas as ciências que se chamam tradicionais que se encontram em todas as tradições do Oriente do Ocidente da África dos povos indígenas aqui ela oferece um modelo arquetípico do homem universal e esse modelo arquetípico do homem universal ele tem um link com o homem do baixo que nós somos no plano corporal e existencial aos alquimistas por exemplo do Idade Jemê do Disco do Renascimento eles se revendiquem de estar filhos de Thoth Hermes e Thoth Hermes é o três veis grande só para dar como detalhe que o alquimista como Thoth Hermes é o três veis grande ele precisa atravessar três fases da obra que se chamam Anígvido Árbido e Arrbido e Arrbido e de facto Anígvido é no regime de Saturn e do Chumbo ou Albedo sobre o regime da Lua e da Prata e Arrbido e o regime do Sol e do Oro e essas três fases dimensões sucessivas por exemplo a visão da transciplinaridade moderna tem a ver com o que se chamam Niveis de Realidade então em realidade precisamos atravessar diferentes niveis de realidade e diferentes niveis de realidade significa atravessar diferentes niveis fenomenológicos identitários ontológicos racionais então cada nivel tem uma tem uma construção específica em termos de fenômeno de racionalidade d'identidade então a alquimia do do Renascimento ela ela mantém essa missão ontológica do ser que tenta de reunificar o corpo a alma e o espírito de unificar todas essas polaridades que foram separadas na origem na separação entre o espírito e as águas e depois dentro da separação das águas por exemplo estou falando do texto da genésia bíblica então a questão de transformar o chumbo o chumbo por exemplo é claro que ela tem a ver com uma dimensão ontológica e não uma realidade exterior o chumbo o chumbo o chumbo ela tem uma ferruja essa ferruja ela tem a ver com o tempo o chumbo e cronos saturn na tradição na simbologia e saturn tem a ver com o tempo cronos então temos uma degradação associada com o tempo a temporalidade e transformar o chumbo em or e atingir um lugar dentro de nós onde podemos sair dessa santa do tempo então que se chama a eterna juventude a imortalidade a eternidade não sei que tem a ver com esse cível do or alquímico e que precisa de uma jornada e de uma transformação então a realidade exterior na alquimia é um simples espelho do caminho interior mas é claro que todas essas visões foram perdidas os alquimistas do Renascimento são mais ou menos os últimos depósitos desses conhecimentos porque depois eu falei com o dualismo de Descartes onde tem um novo reduccionismo e depois o século XIX onde tem uma ampliação desse reduccionismo que se chama o positivismo do Augusto Conte que vai constituir de fato os fundamentos do pensamento moderno da academia e da nossa sociedade porque não é só no plano acadêmico que esse positivismo está operando esse positivismo ele é um paradigma o paradigma ele age em primeiro lugar no plano inconsciente nós não temos consciência disso por exemplo agora tudo é associado com o corpo o pensamento corporal o espírito corporal e por isso por exemplo a sociedade moderna é tão anxiogêna porque tudo é uma cultura das aparências tem uma negação da morte porque tudo o que é forte da matéria das aparências é muito gerador de angústias de medo etc então pouco a pouco lá estou chegando mais ou menos no mundo moderno e no século XX tem um pensamento dominante esse paradigma dominante que é o realismo esse realismo que aparece na ciência e na sociedade vai falar que o mundo ele é independente de mim o mundo é uma coisa e nossas representações uma outra mas essas representações você pode ver Freud por exemplo são associadas com o mundo extérieur tudo o que é criado na psique ele é associado quando se liga com a matérialidade então o realismo ele considera que os objetos são reais exteriores fora do sujeito e da sua observação então os objetos são independentes da pessoa se eu vejo uma cadeira a cadeira é fora de mim essa cadeira ela existe que eu seja aqui ou não para perceber essa cadeira esse materialismo o realismo associado com esse esse tipo de pensamento e como a totalidade do conhecimento é impossível na visão do seu reducionismo tem pouco a pouco um reducionismo disciplinário também tem essa questão das universidades modernas das catégórias disciplinárias e da dificuldade depois de interligar as disciplinas entre elas por exemplo que é uma das questões essenciais por exemplo agora e que vai pouco a pouco criar o que se chama pluri depois inter e agora transdisciplinaridade estou trabalhando muito sobre essa questão da transdisciplinaridade por exemplo então esse é um posicionamento moderno o real independente do observador e mesmo tempo a postura inversa que é o antirrealismo ela continua e o que é interessante é que ela continua desde mais ou menos da da criação do positivismo fim do século XIX início do século XX você veja um contremovemento e esse contremovemento é claro ele aparece com Jung que é nosso objecto de reflexão hoje por exemplo Jung ela vai se liberar de Freud e desse positivismo desde 1913 ela vai romper com Freud mas mais ou menos nesses mesmos momentos você tem por exemplo a fenomenologia de Husserl que vai aparecer que é um antirrealismo e você veja aparecer também a física quântica a Escola de Copenhagen que dinamiza essa importância da participação do sujeito na observação por exemplo que mostra que as dimensões não são tant separadas que poderia aparecer então de facto você veja que a briga e a briga continua e eu acho que é importante de bem entender isso para entender melhor Jung e a psicologia Jungian então a psicologia ela é de facto associada com alguns pontos que vão dar um sentido mais profundo em primeiro lugar é claro que Jung contrapassa muito essa visão porque a história mesmo de sua própria vida de sua própria jornada ela vai criar um link com conhecimentos tradicionais ela estava muito interessada pela questão da agnose vamos ver isso um pouco por exemplo o testemunho mesmo que ela fez com antropologia e com alquimia sabemos disso então por exemplo a antropologia que Jung dynamiza na sua própria busca ela tem ela é associada com o paradigma holista e o paradigma dos grégos de um jeito ou do outro e temos esse link porque Jung trabalhou com por exemplo um antropólogo que se chama Paul Radin ela co-escreve um livro não sei como se chama em português em francês e o fripão divino ou seja o patifo divino e o mito indiano ela trabalha com um acadêmico húngaro que é Karl Kereni Kereni que especializa da mitologia grega desde 1914 com o antropólogo inglês John Layard que depois vai ser psicólogo Jungiano ela tem muitas referências com muitas referências com mitos africanos ela vai na África fazer alguns viagens sabemos mas que ela tem um link forte com Richard Willen que fez uma tradução do I Ching e então Jung conhece a tradição chinesse e o I Ching e desse livro do I Ching que ela vai tirar o princípio da sincronizidade bom então você veja que Jung vai tirar alguns conhecimentos da psicologia Jungian sob esse link com a antropologia e um dos elementos da antropologia que é fundamental porque todas as tradições falam disso é que o ser humano ela é charlada ao renascimento que se chama segundo nascimento por exemplo esse caractéristico do batismo na tradição cristã da saída de Egipte na tradição judaica da metrô terceiro na tradição de yoga tântrica etc então tem uma questão do renascimento que se encontra também na tradição grega a maiótica platônica é a questão do segundo nascimento que é aberto na direção do serbo porque o renascimento é na serbo na direção do serbo então o serbo ela é chamada a se tornar a pessoa que ela é ela é convidada a serbo que ela é mais é claro que é a questão do serbo mas essa chamada não é tão fácil e precisa dão processo de transformação d'intégração que dá um sentido profundo a todo esse trabalho psicológico psicanalítico etc e para Jung ela usa também ela de elementos associados com a antropologia ela usa muito essa metáfora da mandala a psique para ela é como uma mandala essa mandala ela irradia através do seu centro e esse centro é o que contém todos os elementos e esse centro é o self então você veja essa ideia que já eu falei existia na tradição greca antiga que de fato esse imago masculino esse ânimos esse príncipe de individuação da alma a alma espiritual a alma masculina ânimos de fato é bem o centro do do remembramento não sei se é uma palavra certa portuguesa mas é um processo de reunificação então o inconsciente para Jung ela não é percebida só por exemplo como Jung como Freud como Ricard que as repressões resoluções de conflitos interiores mas também e acima de tudo o inconsciente e o lugar da libertação de nossos potenciais para que nós podemos nos tornar o que nós somos a questão do self essa direção necessariamente é oculta e espiritual e é centrada sobre a questão de como tentar ouvir o inconsciente como conseguir entender essa língua do inconsciente e nesse sentido é claro que o estudo dos sonhos é muito precioso e é uma dimensão fundamental toda a questão e entender e vou voltar depois sobre essa questão e entender o sentido da interpretação dos sonhos que não é tão evidente mas eu vou voltar sobre esse ponto então a abordagem Jungian ela consiste a se abrir nessa dimensão mais sutil mais oculta mas ela precisa ela requer um grande conhecimento dos símbolos porque ela consiste a identificar no vivido e nos sonhos esse sistema do sentido esse entendimento mais profundo mais gnóstico mais esotérico que é essa inteligência organizadora e formadora de nossa vida existencial e que vai configurar nossos próprios sonhos que de novo tem a ver com essa questão do self então é compreender essa inteligência agente essa inteligência organizadora dos sonhos e da vida mas que precisa conhecer a língua porque a língua do inconsciente não é a língua do consciente a língua do inconsciente ela se chama por exemplo na tradição da idade média ela se chama a língua dos pássaros quando o San Francisco fala com os pássaros significa que ele tem o conhecimento dessa língua ontológica dessa língua do ser porque essa língua do inconsciente é uma língua que nunca foi aprendida que é uma língua universal ela fala é a mesma língua que se fala na China na Índia no mundo occidental no passado no presente a mesma língua a questão é que nós não sabemos falar essa língua nós não entendemos essa língua então a questão do ser precisa se revela a condição de entender essa língua de saber falar essa língua o problema é que o paradigma dominante da sociedade é que tudo vai na direção de uma progestão da direção do mundo extério de ficar da alquimia ela fez um comentário desse tratado de fardo tem um livro que existe mas é l'encontro do jeito real da alquimia mais tarde em 1944 enfim um pouco antes mas ela vai escrever um livro muito importante que é Psychologia e Alquimia e lá ela começa ela começa a deschifrar nos inigres d'alquimia occidental e ela vai abrir esse link com a psicologia que ela tenta de dinamizar e lá por exemplo um livro que se chama Minha Vida Minha Vida tem as referências em francês mas não em português mas com certeza tem uma publicação aqui desse livro ela fala que durante muito tempo ela não tinha a possibilidade de encontrar a ponte entre a agnose o neoplatonismo e o presente que é essa questão da psicologia para ela e foi só quando ela começou a entender a alquimia que ela percebe que tinha um vínculo histórico entre a agnose e o mundo moderno por meio de alquimia então é a alquimia que para ela vai estabelecer a continuidade entre o passado e o presente então essa alquimia como filosofia da natureza oferece essa possibilidade de entender o presente que a psicologia moderna e consciente que ela carrega e reabrir esse link com a agnose e com o passado então é pouco que eu tentei de fazer nesse mesmo processo histórico compartilhando isso com você então nesse sentido Jung ressuscitou a alquimia porque até Jung no meio do ciclo XX a alquimia não estava muito valorizada ela estava mais ou menos perdida desde o fim do renascimento tive muito pouco de alquimistas de vez em quando tem uma publicação mas foi muito pouco desenvolvida e volta a abrir um certo interesse sobre a alquimia depois do Jung com muitas ambiguidades e muitas falsas interpretações também mas essa é uma outra história mas o que é importante é de bem entender que a alquimia se torna o ponto culminante da sua psicologia das profundezas então a alma humana ela torna-se para ela o símbolo da articulação entre o consciente e o inconsciente e o trabalho alquímico ela vai testemunhar dessa jornada d'alb na direção do seu pól oriental do seu pól espiritual e mas isso tem a ver como uma terceira fonte do conhecimento de Jung porque essa visão também foi muito ampliada com o link que Jung teve não a vida tudo mas desde 1933 até o final da sua vida desde 1933 ela vai participar de encontros em Ascona na Suíça e esses encontros se chamam Circo de Eranos e esse Circo de Eranos estava acadêmico e estavam pessoas muito de uma alta riqueza tiva Adolf Portman que estava zoologo estava Jorge Cholem cabalista Gérard Holton que é psicologia da science Gilbert Durand sociologia anthropologia Mircea Eliade e Carole Kereni que é historial das religiosas Martin Bober filosofia Marisa von Franz conhecida dos Jungianos etc Joseph Canber mythologia e muitos outros e esses encontros tiva diferentes culturas de origen que estavam esfregando a cabalista tradição do Oriente budismo zen indianismo egyptologia misticismo histórias das religiões que estavam morando com a filosofia psicologia literatura mitologia mas todas essas pessoas estavam carregando esses valores do antirrealismo elas estavam associadas com uma visão espiritualista então você veja que não é para acaso que Jung tem esse posicionamento porque ele não estava sozinho e teve um projeto de fato um pouco um projeto de uma contracultura não sei por exemplo Gilbert Durand que é uma pessoa que eu encontrei que eu conheci que agora faleceu mas ela falou que teve nesse grupo universitários muito importantes acadêmicos mais eminentes e a vantagem deles e Jung participou disso foi de criar uma nova ciência antropológica cuja base repousava na faculdade essencial do sapiens sapiens do homo sapiens sapiens que é que esse poder de symbolizar então é sua imaginação simbólica então você veja que lá voltamos de novo sobre essa dispute entre automismo e avéroísmo porque um dos elementos foi precisamente a negação da imaginação simbólica da imaginação simbólica nesse grupo de Eranos e uma pessoa que eu gosto de novo tem todos os livros dela na França infelizmente entendiam traduzida aqui e Henri Corbin Henri Corbin é um filósofo ele fez a primeira tradução em francês de Heidegger um fenomenólogo para saber que a fenomenologia faça parte desse antiréalismo e ela escreve um livro em particular que se chama Corpo Espiritual e Terra Celestial em 79 que vai oferecer uma carta do imaginário e ela vai insistir sobre a importância de fazer a diferença entre o imaginário e a fantasia esse ponto essa distinção é essencial por exemplo na interpretação dos sonhos na metodologia de interpretação dos sonhos e Henri Corbin foi muito no Iram e ela teve mestre soufise ela teve uma iniciativa soufise entre outros porque ela não estava limitada de sonhismo e ela fez tradução de livros escrit paramétros soufise do século XI XIII XV e então uma pessoa de autocultura foi professeur na escola de pratica das outras estudos em Paris mas ela usa muito esse modo imaginário no link com a tradição do sufismo chiite o sufismo shiite e ela trabalha muito todos os livros todos os livros deles são no Iramundo e uma nova visão dessa visão do passado da alma que foi perdida e esse Iramundo é um lugar onde precisa se espiritualizar o corpo então tem um processo de solver alquímico da matérialidade de nossa identificação com o mundo exterior e tem no universo uma uma corporificação do espírito que de fato como pouco a pouco fazer desserre nossa consciência essa dimensão essa revelação do inconsciente então toda a questão é criar esse link e ela trabalha muito sobre esse processo por exemplo na obra dela bom então só para finalizar você veja que as fontes de Jung tem muito a ver com nosso processo histórico e que ela tenta oferecer um contra-movement nesse movimento de dessino d'identificação mais e mais forte na direção do mundo sensível e da matérialidade na tradição cristã por exemplo ele se fala de queda da saída do paraíso e da dessino até o mundo físico essa possibilidade de identificação com a matérialidade e então para trabalhar na psicologia Jungian precisamos mudar de paradigma em particular na questão da interpretação da vida existencial e dos sonhos porque tudo o que eu falei é muito prático nessa questão da interpretação no trabalho da psicologia porque toda a questão se você entende bem é sair de uma identificação com coisas extérieures para pouco a pouco aprender o sentido oculto da vida ou do sonho entender que tudo isso é como se tudo isso se realiza no mundo das visões imaginativas então precisamos nos elevar progressivamente nessa propriedade divina que é todo o movimento da jornada e esse processo de subida é sempre para se associar com a revelação porque nós não sabemos quem nós somos mas precisamos receber para saber então é toda essa questão da metanoia da transformação psíquica que vai pouco a pouco conseguir com essa questão do segundo nascimento da tradição que vai pouco a pouco constituir um corpo sutil do segundo nascimento que é um corpo psíquico do segundo nascimento para receber essas mensagens do inconsciente que até esse momento são separadas são ocultadas é inverso então todo o trabalho interior é como pouco a pouco se reabrir a essa própria essência e o problema e vou mais ou menos falar sobre essas questões é que o processo muitas vezes da interpretação psicológica psicanalítica vai reduzir as formas imaginativas na direção das formas sensíveis então por exemplo se eu tenho um sonho com meu pai a questão o psicólogo vai falar que então como ele não entende muito bem o sentido profundo do sonho nessa língua simbólica o que ele vai fazer? ele vai fazer associações então você lá tem um sonho com seu pai então o que você acha do seu pai o que acontece com isso você pode falar disso etc mas fazendo isso você religa por exemplo o sonho nas formas sensíveis então é aniquilar as potencialidades da imaginação e destruir os poderes criativos da psique então o erro consiste a trazer a interpretação somente na direção dos eventos materiais e o sonho no universo como nossa vida na realidade ela abre o entendimento dessa dimensão espiritual então essa compreensão merece ser reconhecido e a formação deveria facilitar esse entendimento em mesmo tempo para que não tenha nenhuma ambiguidade como meus propósitos é que dirigir ou entendimento da interpretação da direção dos servos dessa realidade intérieure entender a língua dessa inteligência divina que fale dentro de nós alguma pessoa pode chamar de espírito santo de nós de nominos de servos on sait isso não significa não reconhecer a realidade existencial então a arte e mesmo tempo articula o mundo interior e o mundo exterior essas duas polaridades devem ser respeitadas mas em mesmo tempo valorizando esse primeiro rei porque esse primeiro rei é o sentido profundo de nossa vida e de nossa incarnation eu agradeço vocês espero que meus propostos foram claros muito bem muito obrigado foi sensacional justamente nesse tipo de conflito que a gente estava conversando de como esse afastamento das raízes espirituais do ocidente na direção do materialismo prejudicam o autoconhecimento a parte do ser humano de si e eu acho que ficou bem claro isso assim na sua fala e eu acho que uma coisa muito legal que ao mesmo tempo você trouxe é essa diferenciação entre a fantasia e a imaginação verdadeira que existe essa diferenciação que não é porque é subjetivo que é inventado que você tirou da sua cabeça existe uma realidade interior eu acho que esse é o grande ponto que vai diferenciar o Jung quando ele fala de arquétipos não é só uma coisa que a pessoa inventou tem uma realidade eu acho que a gente falar um pouquinho desse ponto é legal dessa diferença da imaginação verdadeira para a fantasia uma outra coisa e eu acho muito legal que a gente sopra desculpa o do volo muito mas é um assunto que eu acho muito interessante porque a gente está ainda num momento que a gente está com o risco de colocar a ciência no nível de idolatria elevar a ciência a status de Deus então eu acho que é muito fundamental a gente pensar sobre a realidade do mundo interior nesse momento eu acho que o seu trabalho é um dos mais legais que eu vi na atualidade sobre isso então assim inserindo uma pergunta para clarificar um pouco mais falar um pouquinho mais dessa diferença desse processo do conhecimento da realidade interior para a diferença da fantasia só que é essa coisa mais caola é uma questão de lugar a questão é que nós não temos essa experiência da pluralidade de níveis de realidade dentro de nós porque somos identificados quase em um plano de realidade única que é a materialidade do corpo físico por exemplo mesmo a psique é associada com essa materialidade física temos uma psique porque temos um corpo temos um cérebro temos neurônios temos neuromediadores e tudo isso é explicado assim bom não é tão simples é verdade mesmo no plano da ciência quando você veja algum pesquisador que tenta na neurofisiologia destarecer a questão da consciência você veja que não é tão simples não é só material tem coisas um pouco mais complexas sofisticadas e sutiles que aparecem mesmo se não tem respostas absolutas nessa questão na neurociência mas bom temos uma visão que é totalmente identificada com a materialidade e o problema é que a imaginação é uma revelação que a questão mesmo se abriga desde o século XIII a revelação é suspeita porque é claro que ele é suspeita eu posso falar o nome de Deus eu recebi grandes inspirações divinas olho como eu sou uma pessoa maravilhosa etc. e são grandes enganos e é um pouco esse tipo de enganos que foram criticados e contestados com otomismo e essa crítica é justificada mesmo mas ao mesmo tempo essa crítica ela não pode negar a realidade da revelação da intuição da revelação por exemplo então quando eu estou falando da imaginação vera e fantasia não são o único falar disso é de longe Henrique Rubin falar disso falar de Paracels falar disso por exemplo etc. para tentar se ralexar um pouco essa questão é que a fantasia é de 22 mil então de minha própria rationalidade de minha própria imaginação eu posso acreditar sim posso acreditar por exemplo que eu posso voar posso acreditar que você gosta de mim ou não gosta de mim tudo isso é processo da imaginação e tudo isso é criado para mim para mim é o ego o sermão existencial que eu sou e lá é claro que não tem nada a ver com a revelação a revelação é dada então a revelação ela vem sempre surpreender a revelação ela aparece nos sonhos por exemplo então a imaginação verá é associada com os sonhos porque nos sonhos não posso manipular minha imaginação e eu estou dormindo uma intuição por exemplo que vem de não sei onde não sou eu que determina então em realidade para fazer a diferença entre a imaginação verá e a fantasia para ficar um pouco caricatural mas a fantasia vem de mim a imaginação verá ela é recebida é um pouco essa questão uma última coisa eu vou colocar uma pergunta que você fez mas a gente estava falando dessa dificuldade de reconhecer a objetividade de certos conteúdos internos conteúdos possíveis vendo o afastamento da tradição no ocidente ter jogado fora uma grande parte da nossa tradição espiritual e o quão importante você acha que a gente retomar o contato com essas obras tipo Ilíada Odisseia o próprio Platão o quão importante a gente ter contato com essas obras para aprender a se conectar com essa linguagem dos pássaros nessa linguagem do inconsciente linguagem simbólica enfim Bom, nós trabalhei todas essas obras por exemplo Odisseia eu nunca trabalhei mas as obras que eu trabalhei são fundamentais é claro por exemplo eu trabalhei muito um texto que eu acho maravilhoso do 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 século II que fala da questão do grau que não tem nada a ver com todas essas fantasmagorias fantasias que aparecem nas edições na literatura em alguns grupos ou não sei é um livro totalmente iniciático mas nas aparências é um livro que é escrito para uma criança mas que não é qualquer criança que seja é um livro encomendado para o padrinho do futuro raio de france e dentro desse livro tem uma iniciação dos cavaleiros é uma iniciação real os cavaleiros equivalentes aos pequenos mistérios da tradição órfica e a iniciação real é o equivalente aos grandes mistérios da tradição órfica então você veja que não é qualquer coisa é um livro que é considerado há 80 e 50 anos como não finalizado eu mostrei na interprétação que eu fiz que esse livro é totalmente finalizado porque o livro é considerado não finalizado como a morte do chrétien porque é o último livro do chrétien de 3 assim mesmo tempo é um livro totalmente finalizado sobre dois histórias sem fim que é totalmente voluntário mas temos elementos na escritura que o livro é totalmente finalizado bom tem um sentido esotérico desse não fim porque a vida é sem fim por exemplo é um livro de uma alta iniciação toda a questão é que você pode fazer a altura desse livro de um jeito totalmente superficial a quatro níveis de entendimento de um texto então você pode ter um entendimento histórico entendimento alegórico entendimento simbólico e entendimento esotérico mais profundo mais profundo então sobre qual plano você faz a leitura desse livro por exemplo e se você não tem pessoa que ajude por exemplo é muito complicado e geral bom fora de ter o caminho interior já consequente ter a capacidade de entender o que é escrito mas em geral você vai entender o livro do lugar onde você está e essa faz parte totalmente da tradição e da interpretação dos sonhos por exemplo estou trabalhando com um grupo de sonhos há 40 anos ou mais uma das primeiras perguntas que eu estou tentando falar fazendo com o grupo ou a pessoa onde você está que eu estou usando dessa dessa pergunta de Deus para o Adam depois da queda a primeira pergunta que Deus faz depois da queda ela pergunta Adam onde você está sobre qual de grau da escada de Jacó você está sobre qual mundo você vive dessa escada dessa escada de Jacó porque a fenomenologia a racionalidade ou entendimento é associada com esse grau da escada e a jornada interior é mudar do plano do mundo de grau da escada e lá você tem uma outra interpretação outro entendimento ou do sonho ou do livro então esses livros são fundamentais eu concordo o problema depois é conseguir extrair dessas essas leituras uma dimensão que orienta nessa jornada interior que não é tão simples como de novo a interpretação dos sonhos bom mas esses livros tradicionais são totalmente inspirados não tem nenhuma ambiguidade como o texto de Genesa Bíblica muitos textos tradicionais são textos inspirados a questão é mais complicada no mundo moderno porque no mundo moderno tem pessoas supostamente escrevendo livros que não são tanto inspiradas ou tem uma mixture muito grande com a fantasia então lá é um pouco mais complicado de entender mas esses textos tradicionais com certeza valem a pena eu achei muito legal esse ponto que você falou da pergunta de Deus para Adão onde você está em que degrau da escada eu acho muito muito interessante mesmo essa forma de olhar essa história eu estou aqui com ele o livro do 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 tem essa edição da polar aqui que é bem legal eu ainda não li o segredo do grau só li esse daqui mas é minha próxima aventura mas é realmente assim como que essa linguagem vai abrindo a gente para olhar os símbolos que surgem da nossa própria seque tem uma pergunta que o Fernando fez eu vou colocar aqui na tela apareceu qual a influência dos escritos gnósticos na obra alquímica de Jung não sei porque não sou especialista de Jung então já é complicado para mim responder nessa pergunta mas alquimia ela tem uma pequena diferença ela é gnóstica sobre um certo plano mas ela é hermética Hermes falei alquimia ocidental ela é associada com Hermes então ela é hermética o hermetismo faz parte do gnosticismo por exemplo mas na gnosa o que é a gnosa é a questão do conhecimento gnô significa conhecer a raiz do conhecimento é gnô então como gnosa a questão é saber o que é o conhecimento por exemplo para o Platão a caverna do Platão ela coloca o conhecimento na saída na saída da caverna então se você entende o que é a saída da caverna é o mundo do albedo de alquimia que tem a ver com o self então você começa a conhecer então você autoconhecer quando você atinge o albedo antes disso Platão coloca a doxa a doxa e são crenças representações projeções identificações etc então a gnose é o hermétismo é o processo d'autoconhecimento então é claro que tem o link entre a gnose e Jung e Jung fala nesse livro eu fiz a citação do livro Minha Vida ela fala que a alquimia foi a capacidade de fazer o link entre a tradição do passado a gnose e o mundo moderno a psicologia que ela tenta de desenvolver então tem a ver sim mas no sentido o problema tem tudo é mesmo é que você tem muitos grupos gnósticos ou religiosos ou herméticos ou alquimia ou d'alquimia ou não sei o que que trabalham no plano não da interioridade mas da exterioridade por exemplo a dimensão simbólica os conhecimentos é sempre um ford sim não sentimos a construção de cabeça de racionalidade não sei não significa que seja inútil mas a gnose verdadeira é a exploração de sua própria interioridade e a revelação associada com isso é o conhecimento verdadeiro que tem a ver com a revelação de quem eu sou porque não sei que eu sou então a gnose ela tem a ver com a visão do Platão com a reminiscência nós esquecemos o que nós somos é a questão e nessa jornada nos lembrar dessa fonte origina dentro de nós então a gnose ela é de fato um buraco negro para o conhecimento existencial extérieur porque nós aprendemos e o vazio e o inconsciente e o não saber que de fato é a fonte do conhecimento e do saber então tem a ver com certeza sim porque gnose hermétismo alquimia a visão Jungian são inteligentes mas cada um tem a sua própria riqueza por exemplo a visão de Jung sobre alguns pontos ela é totalmente tradicional como por exemplo não sou especialista de Jung então pode fazer enganos erros então por favor você me desculpe se é o caso mas por exemplo Jung ela vai na direção da tradição que deve fazer do self porque o self é a visão do anjo por exemplo Henri Corbin no sufismo chiite é a visão do segundo nascimento por exemplo na religião mas por exemplo a questão do animus e do anima ela diverge porque o animus ou anima de Jung é uma reflexão que vai mais na direção do existencial o arquétipo feminino ela carrega a questão da imaginação da sensibilidade da integridade o arquétipo masculino a questão do discernimento do pensamento da palavra da ação mas como eu falei a questão do animus e do anima por exemplo da Grécia ou do passado é muito mais profunda que isso então tem alguns elementos onde uma teoria pode convergir convergência com a dose e com a tradição tem outros elementos que divergem essa divergência não significa que seja um erro cada um tem seu próprio jeito essa própria representação suas próprias palavras para entender alguns elementos ou outros muito bem está certo então doutor Patrick de novo muito obrigado pelo seu tempo por mim eu continuava essa conversa indefinidamente e de novo acho que esse é um dos principais conflitos agora que a gente está vivendo em sociedade no qual está aumentando essa tensão cada vez mais então acho que esse tipo de trabalho é fundamental então muito obrigado pela sua participação com certeza a gente vai manter contato vai aprofundar essas conversas e também queria agradecer e deixar o convite para todo mundo que quiser conhecer mais da obra conversar tem as obras do doutor Patrick pela Polar eu só tenho conhecimento dessa editora que publica tem mais alguma obra que está traduzida por outra editora sim sim bom como foi profissor visitante da USP e medicina na consenza traz tem um livro nas edições da USP mas que é muito mais acadêmico mas que traita o pouco dessas questões que se chama saúde e transdisciplinaridade das edições da USP mas de novo é pouco mais epistemológico nas sobre questões da saúde mas visão mais ampliada da renovação do sujeito não é tão longe de nossas perguntas lá mas tem esse livro tem um livro que é esgotável mas que deve se encontrar nas edições trium que de fato é um pequeno resumo de um outro doutorat que eu fiz em ciências humanas em ciências da educação que se chama formação do sujeito e transdisciplinaridade onde eu estou usando essa estrutura de fim dos anos 90 eu uso de 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 meus sonhos uma parte dos meus sonhos eu faço um link entre os sonhos meus próprios sonhos da vida existencial a tecilagem entre essas duas dimensões duas divisoridades de si numa direção mais da construção de uma visão mais ampliada do ser humano então esse é editado também tem um outro livro na Fondação Peirópolis que foi editado nos anos 90 e pouco que é esgotado que é esgotado que pode se encontrar talvez não me lembro como ele se chama mas sonhos terapêuticos sonhos iniciáticos uma coisa assim não me lembro bem de fato é uma sequência de palestras que eu fiz na Fondação Peirópolis nos anos 90 tive uma gravação e depois tive a edição de um livro tem outros livros esgotados que foram gravações de palestras também que eu fiz nos anos 90 edições Agap que já desapareceram tem alguns livros não me lembro bem de todos tem 4 ou 5 livros bom tem não sei porque não pensei fazer uma bibliografia Doutor Patrick eu queria perguntar para participar do seu grupo de interpretação dos sonhos tem algum requisito para a pessoa participar ou é aberto? não estou trabalhando o tempo todo de um jeito de total liberdade qualquer que seja porque para mim Deus deixa o seu grupo então não sei porque eu seria com qualquer prerequisito ou contra ou obrigação para qualquer pessoa então não tem nenhum prerequisito uma pessoa entre si ela quiser ela sai quanto quiser a liberdade é total ela fica presente ela é presente ela é presente ela é presente ela é ultraprasada ela é ultraprasada e a responsabilidade de cada um cada um de assumir sua própria responsabilidade sua própria jornada não estou aqui o dono de qualquer pessoa que seja então não tem nenhum prerequisito é uma questão metodológica para mim é ética tem algum site que as pessoas podem procurar para participar a Kat está perguntando aqui como ela faz para participar tem bom o melhor me ligar porque seria mais simples sobre meu e-mail que é doc ppaul arrobas gmail.com doc ppaul arrobas gmail.com se não tem um site que é no fato um pequeno instituto que eu criei porque como estrangeiro eu preciso ter uma existência jurídica aqui então eu fiz esse pequeno instituto que é iedih.com e lá tem muitas informações iedih instituto de estudos e desenvolvimento integral humano iedih.com vou colocar aqui no chat tem algumas tem algumas eu tenho o currículo acadêmico do do CNPq eu tenho o currículo não acadêmico também eu tenho livros então artigos essas coisas mas o site ele não é muito atualizado então tem alguns elementos de grupos que foram não sei um, dois, três anos atrás mas ele não é muito atualizado eu sou pouco nessa questão da publicidade dessa dessa modernidade você veja minhas presentações são rais não tem powerpoint essas coisas só repetindo um e-mail por gentileza eu coloquei um e-mail aí nos comentários e D-O-C D-O-C como doctor D-O-C D-O-C P 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 O nome então D-O-C duas vezes P E A-U-L arroba gmail.com D-O-C P-P arroba gmail.com D-O-C P-P também tem o e-mail aqui, e aí a gente deixa na descrição do vídeo aqui, quem quiser pegar o e-mail pode acessar o vídeo depois e olhar a descrição que vai estar o contato aqui. Tá certo? Então, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Foi uma honra recebê-lo aqui. Obrigado a vocês, da convite. Foi sempre um prazer compartilhar com pessoas que buscam. O prazer foi nosso. O prazer foi nosso. Muito obrigado. Tá bom. Tchau, tchau. Bom fim do encontro. Um abraço. Boa tarde com essas outras palestras e compartilhamentos. Tchau, tchau. Boa tarde. Então, pessoal, a gente vai fazer uma pausa agora para o almoço, e aí a gente retorna a uma hora para a próxima palestra, o link também já está aqui no site. Até mais tarde. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.